Música 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 Muito bem, chegando, chegando o programa Missões Heróis da Fé Deixa eu ajeitar minha máscara aqui, né? Hoje, dia 5, até pra falar fica abafado. É, muito ruim, né? Hoje, dia 5 de novembro meu Deus do céu. Programa Missões Heróis da Fé e estamos aqui em nome de Jesus. Heróis da Fé telefone do Heróis da Fé DDD 051 3227 7996 Aleluia! Na presidência pastor Humberto Chimite Vieira endereço eletrônico ame arroba heróisdafé .com.br. Acertei irmão Ivoneide? Acertou, pastor. E aí, irmão Ivoneide, como é que tu está, irmão Ivoneide? Eu estou bem, graças a Deus, pastor. Abençoada. Abençoada. Tu não vai sair de férias de novo, né? Sai maio. Ah, meu Deus do céu. Olha quem está aqui. Tu já viu? Com certeza. Estava acompanhando o programa anterior ali em partes. Uma benção de Deus. Psicólogo. Irmão em Cristo Jesus. Irmão Jonathan. Já trabalhou conosco. Sim, muito tempo. Nos abandonou e nós estamos puxando ele agora de volta. Na verdade, irmão, ele foi também ali aluno da escola de missões, ama a obra missionária. Paz, irmão Jonathan. Nessa hierarquia aí, o que está em primeiro lugar na sua vida? Paz, Senhor. Paz, meu companheiro. Paz do Senhor. Pastor Paulo Roberto, novamente. Paz do Senhor, irmão Ivoneide. Todos os irmãos que estão participando deste importantíssimo programa Missões Heróis da Fé. Até porque, se a gente não fala de missões, nós estamos em desobediência. A gente precisa falar. E se a gente fala, a gente faz. E se a gente faz, a gente está cumprindo o ídio de Jesus. Então, glória a Deus por poder estar aqui, juntamente com os irmãos, nesta tarde. Glória a Deus. E aí, meu companheiro, ela fez uma pergunta hierarquia, né? O que fica em primeiro lugar na sua vida? Foi isso? Como é que foi a pergunta? Foi isso. Nessa escala aí de... Tanta coisa que está fazendo na vida agora, meu irmão. Nessa escala de... Tipo assim, ó. Psicólogo, irmão... Ah, mas que pergunta fácil. É, tá bem, mas eu deixei, né? Muito fácil, né? Mas o óbvio também é necessário, né? Exatamente. O óbvio também é necessário. Porque às vezes a gente tem grandes lições... Tu te meteu com o psicólogo, irmão. Agora tu foi te meter com esse homem aí. Olha aí. Então, é aquilo que a Bíblia ensina. Assim, eu pra mim, irmão. Assim, na minha vida particular, pessoal, no meu relacionamento com Deus, o meu sistema de hierarquia é Deus, Claro. Família, igreja, e depois eu. Ô, glória. Pô, esse eu aí, ó... Esse eu aí eu não tinha. Mas assim, ó... Eu sempre tive esse princípio também. Falando sério. Eu sempre tive esse princípio aí. Porque o seguinte, meu irmão, se a pessoa não está bem com Deus, ele não vai estar bem pra família. E se ele não está bem com Deus e com a família, na obra de Deus... É bíblico, né, pastor? Se a gente não... Como é que eu estaria hoje cuidando da congregação, né? Se a Bíblia diz que pra gente poder cuidar da casa de Deus, a gente primeiro tem que cuidar da nossa. Com certeza. Então, e qual é hoje o grande projeto de Deus? Deus, por ser criador, ele é absoluto. Em prioridade. E a hierarquia a gente fala, mas a gente entende pela revelação de Deus que foi dada ao nosso pastor Humberto. Eu estou estudando, eu estou lendo, inclusive. Agora, em casa, amor fundamenta a salvação. Não é questão de hierarquia ou primeiro lugar. É Deus. É Deus em tudo. Que interessante. Eu estava conversando hoje, o pastor Hibert, ele retornou. E o assunto justamente era esse, sobre o amor de Deus. Isso é muito interessante, né? É porque quando a gente ama a Deus, né, irmão Ivoneide? Se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e aí entra a psicologia também, entra a mente, entra, né, as nossas emoções, o que nós pensamos, a nossa personalidade. Quando nós conseguimos amar a Deus com tudo, com todos esses recursos, o resto é consequência. A nossa família a gente vai amar porque a gente ama a nossa família porque a gente ama a Deus. A gente vai amar igreja, os irmãos, a gente vai se relacionar bem com as pessoas porque, não primeiramente, mas exclusivamente nós amamos a Deus. Então, esse deve ser o princípio. É claro que se a gente for pensar em escala de prioridade, né, e a gente humanamente falando, né, e aí a gente tem que ter uma revelação. Aí, claro, a gente precisa, né, priorizar algumas coisas na nossa vida. E, quando a gente está contente, estar contente é o plano ideal de Deus pra nós. Estar contente. O contentamento é o grande segredo pra gente poder servir a Deus. Muito bem, você está em sintonia com o programa Missões Heróis da Fé, estão até me ligando aqui, mas segura um pouquinho. Maiponei, de programa Missões Heróis da Fé, pode continuar. Glória a Deus. O irmão Jonathan trabalhou bastante tempo aqui na igreja, eu acredito que também aqui foi um aprendizado pra sua vida, né? Sem dúvida. E fazer escola de missões, o que que representou na sua vida, assim, depois nós queremos chegar aonde o senhor parou no programa anterior, que era um tema extraordinário ali, sobre o Isaac. Olha, irmão, na verdade, eu vou precisar nos submeter a esse constrangimento. que eu não queria, mas ela insistiu, pastor. Ela insistiu. Ela insistiu. Eu não fiz a escola de missões Heróis da Fé. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho, com licença, vou me... Sem ser convidada. Eu acho que ela estava crendo que tu já tinha feito. Claro. Pela fé, ela já te viu fazendo. Porque isso já está escrito por Deus. Agora eu estou chocada com essa notícia. Eu não fiz justamente pela questão da disponibilidade, né? Eu tinha outros compromissos. Ele te formou agora, faz muito tempo. Então eu fiquei seis anos mesmo sem disponibilidade nos horários de escola de missões. Então eu não tinha como fazer. Então, como é uma carga horária ampla, mas é um desejo que age no meu coração, irmão Valente. Porque a irmã sabe que eu fui secretário de missões, lembra? Então eu fui secretário de missões. É por isso. Claro, a irmã Valente calculou que pelo fato de ter atuado com o departamento. Essa foi boa. Não, foi. Mas acontece, né? Enfim, mas é algo que arde no meu coração e eu estou projetando agora para o próximo ano fazer. Eu desejo fazer a escola intensiva, que é algo mais intensivo mesmo, aquela coisa mais específica. É o meu desejo de fazer isso. Mas isso vai depender das circunstâncias. Mas de qualquer forma, ano que vem eu tenho esse projeto, essa meta de fazer, até porque aquilo que Deus tem falado conosco, eu vou precisar desse curso. Pois então, justamente isso, porque eu percebo assim, irmão Jonathan, pastor Paulo, que muitos irmãos têm um chamado extraordinário de Deus. Até a convicção, Deus já falou que ele vai ser enviado para o campo missionário. Só que eu acho que ele recebe essa revelação, mas porém, ele não faz a parte que é ali do... Vai deixando em segundo plano, a preparação da escola de missões e tem acontecido com muitas pessoas e daí, quando chega o momento que não fez a escola de missões, aí aquela correria, atropela tudo, porque tem que fazer... Seria um requisito em termos que abre o entendimento da pessoa. O pastor Paulo é um professor, ele pode falar bem com conhecimento de causa dessa necessidade que o missionário, quando ele vai ao campo, ele já esteja com o curso, já seja formado no curso de missões. Com certeza. Não, a gente tem acesso ao conhecimento daquilo que é ministrado nas escolas de missões e cada vez que a gente pode, por mais paupérrimo que seja, saber o que é ministrado nesses cursos, o formato dele, arde no nosso coração de poder abrir um espaço na rotina para poder fazer esse curso. Então, assim, eu vejo que é imprescindível para o obreiro, não só para aquele que tem o chamado específico de ir para o campo. Porque a gente tem que reconhecer que há pessoas que não têm esse chamado específico de ir para o campo. Mas o obreiro, ele tem que estar preparado, irmã, ele tem que estar preparado, ele tem que ser um obreiro aprovado. E o curso de missões, ele prepara o obreiro tanto para o campo missionário, que é o essencial, que é a obediência ao mandamento de Cristo, mas ele nos dá essa visão de missões. Então, pode ser, vamos supor que determinada pessoa não seja chamada para ir ao campo fazer esse trabalho, mas ele vai entender o que é missões, ele vai compreender como que é, o que é o obreiro ter que passar por um choque transcultural, por batalha espiritual. Ele vai ter que entender como que é viver em uma outra nação, abnegar a sua vida, renunciar à sua natalidade, à sua nação, ao seu idioma. Enfim, é uma série de fatores. Ele vai compreender e isso vai despertar a chama missionária no seu coração. Vai despertar, pode ser, talvez já tenha até ocorrido, irmão Ivoneite, de pessoas que não tinham chamado missionário e quando fizeram o curso de missão, acendeu-se a chama para trabalhar. Por quê? Porque o curso de missões, ele faz isso. Ele foi construído, elaborado, as suas matérias por Deus, justamente com essa finalidade de despertar tanto naquele que tem o chamado quanto naquele que não tem. E, além disso, vai levantar homens e mulheres para poder investir na obra missionária, porque a obra missionária não se faz somente no campo, ela se faz aqui. E agora, com a alta do dólar, a forma, o sistema econômico como está consolidado, a gente precisa muito mais esforço para poder alcançar objetivos, né, irmão Ivoneite? Certamente, né? Sem dúvida, redobrando os meios para alcançar o objetivo. Aproveitando aqui que a gente está no programa de missões, hoje à noite tem um grande evento aqui na Avenida Farrapos 312, que é a Vigília Nossa Nação para Cristo, a carga, isso, Heróis da Fé, a carga da Escola de Missões, obra missionária. Vamos estar participando. O Departamento de Ensino já foi convocado pelo nosso pastor Jânio. Maravilha, então. Olha aí. Então, o senhor pode convidar os ouvintes para participarem também desta Vigília, irmão Jonathan. Amém. Então, nós queremos externar e reiterar esse convite feito pela nossa irmã Ivoneite, porque a gente, além de atuar, a gente precisa também agir no mundo espiritual, né, irmão Ivoneite? A gente, às vezes, na correria, a gente corre tanto, a gente faz, a gente se dedica, a gente oferta, tem o carnezinho missionário. Lá na área, nós temos o cofre missionário, lá em Cachoeirinha, nós temos o cofre missionário. O senhor está naquela igreja que... O Hamilton, que era do pastor Hamilton. Na congregação Parque da Matriz, lá com o irmão Renato. O senhor já foi lá. Aquele trabalho, eu sou encantada, porque assim, ele foi um trabalho pioneiro, assim, e referência, porque outros foram seguindo aquele exemplo e dão um resultado extraordinário. Não, é tremendo, irmã. E lá, o presbítero Renato é obreiro na congregação que eu pastorei lá, que eu sou dirigente, e ele é o responsável, ele é o promotor de missões, é o secretário de missões de toda a área, né? E eu não sei como é que é eclesiasticamente a divisão dos cargos. Ele é o secretário de missões. Ele é o secretário de missões da área, perfeito. Depois, nas congregações, os promotores. Ele é o secretário da área, né? Então, ele atua com as demais congregações e atua na congregação. Então, o trabalho do irmão Renato é maravilhoso, é uma bênção, é um servo de Deus. E, às vezes, a gente, né, se envolve, se dedica tanto, e a gente acaba esquecendo que, no mundo espiritual, há uma necessidade tão importante quanto no mundo físico e material. E essa vigília, ela vai ir de encontro a essa necessidade, onde a gente vai poder clamar pelos nossos irmãos que estão no campo missionário, onde nós vamos poder orar, nós vamos poder orar pela nação brasileira nesse propósito extraordinário. Essas campanhas têm sido de uma raiz sobrenatural. A gente tem vivido coisas maravilhosas na nossa igreja através dessas campanhas que a gente vem fazendo, né, ao longo dos meses. Então, essa é mais uma campanha que traz uma temática maravilhosa e que já temos, logo de início aí, então, essa participação da Heróis da Fé. A gente vai estar lá porque o Departamento de Ensino também está vinculado à Heróis da Fé, né? Então, a gente vai estar lá enquanto supervisores de ensino, participando, né, e se envolvendo, orando pelos missionários e a gente crer, irmã, piamente, que vai ser uma vigília marcante na vida de todos os irmãos. Então, vamos participar, vamos nos dedicar também a orar para os nossos companheiros. A partir da? Das 23h59. Sim, zero hora. Às zero hora. 23h59. A gente já tem que estar logado, vídeo logado ali para participar. E glória a Deus. Vai ser benção de Deus. Se você puder vir até Avenida Farrapos 312, será muito bem-vindo. E quem estiver fora de Porto Alegre, fora do Estado, até do Brasil, pode acessar aí o YouTube, procurar pelo canal da igreja e será transmitido. Glória a Deus. Estamos aqui só aprendendo, né? Estamos quietinhos. Só aprendendo aqui com a irmã Ivoneide. Pastor, quietinho assim, né? Irmã Tainete. Até estranha, né? Pois é, não. Eu acho que ele ficou chocado com o fato de você não ter feito a escola de missões. Ele está até agora pensando. Estou ouvindo aí. Só para descontrair, né? Está aí o Isaac. Tu não vai terminar de falar do Isaac. Quem é que está conosco aí, irmã? Pastor, tem aqui, olha, 40 pessoas. Jorge, Wolf, Duda Rodrigues. E tem outro programa que também nós dão... Dali deu 70. Maravilha. Mais, mas por que tu não entrou, irmã? Estava onde? Eu estava lá acompanhando, trabalhando e acompanhando. Vamos lá, então. É que ele vai voltar, irmã. Ele vai voltar aqui. Antes da irmã Tainete, eu estou pensando em trazer o irmão Jonathan para falar sobre essa questão do Isaac no Ombro Amigo Restaurando Vidas. Mas o que está acontecendo que a Tainete está com uma voz bonita? Não estou? É contato que eu sei, irmã. Olha aí. Sei. Psicologicamente, irmão. Tu pode me explicar isso aí. Quantas horas, quantos dias, horas, minutos e segundos. Pastor, o irmão Daniel, Jeremias, eles que amanhã estarão embarcando, então já fazendo a primeira parte da viagem. Opa, benção. Seis alunos vão para Portugal. Alunos que estarão indo para Portugal, que Deus abençoe ricamente e o irmão já disse que quando der lá, ele vai participar, vai continuar participando das programações lá em Portugal. Ótimo, ótimo. Quem sabe até participa de lá num programa aí. Ah, com certeza. Deus sabe como fazer isso aí. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Sabemos que Deus já preparou o caminho. É só agora chegar lá em Portugal e os trabalhos lhe esperam. Irmã Tenê. Vai, olha. Oi. Oi. Tem mais? Irmão Fernando Padilha de Maracajú. Está lá em cima, né? Está aí. Daniel Jeremias. Já falou, irmão. Já foi. Eu estou aqui perdido. Já vai para a missão. Então, irmã Duda Rodrigues. Vamos aqui. Irmã Elisandra Silva, missionárias virtuais. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Ricardo Viana, da Vila Jardim. Ele, irmã Louresci, sempre ligadinhos a Nátaly. Hoje eu lembrei. Nátaly e Roberta também. Isso. Que Deus abençoe. Irmã Cristiane Bittencourt, Irmã Dalva Loreto, Irmã Cristiana Boroux, Guilherme Nova Santa Rita, missionária mídia, Câmara Argentina, irmão João Felipe. Se você conhece. Ovelha lá. É. Oh, que benção. Glória a Deus. Eu acho que foi lá que nós fomos na... Na casa dele, pastor. Onde o João Felipe foi. O pastor teve... Nós temos que voltar lá, meu irmão, hein? O pastor nos deu a honra. Uma coisa inefável. Não, pra mim foi um dia extraordinário. Ah, é memorável. Porque o pastor foi na minha casa, almoçou comigo. Ah, é verdade, é verdade. Mas olha só. O cozinheiro... É mesmo. Não, é verdade. Não, é verdade mesmo. Que benção. E trabalhou já em açougue. E o senhor compra... É, já fiz tanta coisa na vida. Não, mas para um pouquinho. Não, mas ele entende mesmo. Tão jovem e já com uma bagagem. Falando certo, não tô brincando. Ele entende de cozinha. Ele entende? Bó, ele fez um negócio lá aqui. Qual foi o menu, o cardápio? Bó, foi tremendo. Ele fez uma costela. Uma costelinha. Assada. E aquele salsão o senhor comprou? Comprei. Bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. E ele fez... Não me lembro se fez maionese. Sim, fiz maionese. Ele mesmo. Eu fico feliz, pastor. Eu fui lá e eu ganhei um copo d'água. Ivoneide, é assim mesmo. Uma acepção de pessoas. Mas tudo bem. Hoje eu trezei. Tudo bem. Não, na minha casa, não. Ah, não, 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 não. Não, tu nem foi convidado, Ivoneide. Não, não, não. Começando, tu nem foi convidado. Eu fui lá. Eu me submeti. Eu fui lá na casa dele. Não, é que o pastor se humilhou, né, pastor? Ah, aí que dá. Se humilhou, né? Tem gente que não se humilha na casa. Aí depois dali... Aí depois dali pegou... Ah, e a esposa dele... O psicólogo sempre sai por cima, né? Mas você não sabe. A esposa dele fez um doce. Ah, é? O doce é aquele... Não, aquele ali. Tá na história, meu irmão. Aquele doce, pastor. Ah, aquele doce... Ficou muito gostoso. É tipo um bolo. Não sei o que era a torta. É uma torta de bolacha. Não, mas não é uma torta de bolacha que tu tá imaginando. Não, não. O pastor diz assim... Ah, pastor, não tem uma tortinha de bolacha. Ah, o pastor diz... Ah, meu irmão, quando tu falou que era uma torta de bolacha, eu até lutei. Mas agora que eu... Aí o pastor comeu... É que eu não gostava muito de torta de bolacha. Mas aquela não. Aquela... Mesmo... Esses pré-julgamentos, né? Bem no Mão de Jota. Os pré-conceitos, né? E aí depois... Fora de série. Fomos pro culto. Culto abençoadíssimo também. E depois ainda fomos na casa do Mão Jean Felipe, que está aqui participando do programa. Ah, na Lê. E lá também, né? Ah, na Lê. E a esposa dele... Mas naquele dia fez um... Aham. Bah! Eu acho que era bife parmegiana. Não sei o que ela fez. Era bife parmegiana. Olha aí. Não, mas... Não, mas... Sai de lembrar a misericórdia. Não, nem vamos falar que... Mas vamos continuar aqui, né? Irmã Leiliane lá. Vamos, João Felipe. Vamos. O retorno. Irmã Leiliane Cardoso. Irmã Elza Ciota. Irmã Adriana Guimarães. Irmã Geni Santos. Que Deus abençoe. E a lei de gravata aí. Irmão Jonatas Adair. Benção. Ore por Júlio. Adair é o vice das drogas do crack. Amém. Vamos orar, sim. Deus é poderoso. É Jonatas Adair que pede oração por Júlio. Pode entrar em contato com o meu amigo restaurando vidas e pedir ajuda. Isso. Eu vou colocar o telefone aqui no chat. Ah, muito bom. Pode entrar em contato conosco. Irmão Edmilson Barros de Alvorada. Irmã... Edmilson. Aleluia. Deus abençoe. A irmã Elza fala, devemos buscar de Deus a mesma revelação dada por Deus ao nosso pastor presidente. Amém. Irmã Érica Silveira também de Alvorada. Que Deus abençoe. Ah, já está quase terminando. Irmã Jaqueline Souza. Irmã Cleonice Ramos. Irmão Silvio Borges. Juliano Menezes de Gravataí. Irmão Clédinei Machado. Oh, benção. Oh, que maravilha. O Nicolas lá da Restinga, o meu sobrinho. Ele que está na audiência. Ele também é do Ombro Amigo. Líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas lá da Berceba. Olha aí. Tem. Lá na Zona Sul. Glória a Deus. Fazendo discípulo, Ivone. Quando é que tu vai trazer o Nicolas aqui? Pois então, vamos marcar. Pastor, ele tem um testemunho tremendo. Traga o Nicolas. O irmão Júlio Soares, da área Pinheiro. Ele que estará viajando também ao campo missionário daqui a uns dias. Pois é, Júlio. Vem assim comigo lá em Amazonas, irmão Júlio. Irmão Jorge Wolff. Olha, irmão Jorge Wolff participando. Que benção. Lancei convite para ir na Amazonas, mas eu acho que ele não vai ir. Da próxima vez ele vai. Irmão Luiz Carlos Dias. Que Deus abençoe a sua vida. Luiz Carlos. Irmão Odete Benacu. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Janete Silva. Olá, de Canoas. Janete. Janete Artesanatos. Irmão Claudio Miro Rodrigues. De Caxias? Não. É de Canoas. Ah, Canoas. Irmã Juliana Almança, de Alvorada. Irmã Sandra Becker, de Eldorado do Sul. Irmão Moisés Eliel. Benção. Opa, Deus abençoe, companheira. Benção para a obra missionária. Irmã Iremar Silva, Eldorado do Sul. Cleonice Batista. Irmã Mônica Golarte, de Soledade. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar a programação. Pastor. Eu estou impressionado com o que Deus está fazendo na obra de Deus. Eu estive em Gravataí, onde é que estamos trabalhando, junto com o pastor Valdemir, na supervisão. E eu tinha que fazer lá os 34 critérios. E acabei ficando no apartamento lá. Não é o Deus do céu, irmão? Aquela coisa mais linda. A igreja lindíssima, lindíssima. Olha, Deus tem misericórdia. Assim, ó. Que coisa boa. Que Deus está fazendo na obra é tremendo. A igreja que ele está pastoreando, tu não foi lá ainda? Enorme. E no campo missionário também é impressionante o que Deus está fazendo. Ela não foi lá ainda? Já, já foi. A gente já foi lá. Fazer trabalho de missões. Sim, sim. Mano, o campo missionário, só na Argentina, o que tem de igrejas nossas... Não, mas lá em Manaus, onde o senhor é supervisor. Estou indo agora, em dezembro. Lá em Alvarães, aquela igrejinha lá no meio da floresta, lá uma bênção. Vamos mandar algumas fotos, se Deus quiser. Estou indo dia 13, 14, por aí de dezembro. Boca de Tefé também, uma linda igreja. Juntamente com o missionário, com o pastor Resplandes. Que respira a missão também, né? Ah, aquele ali, é. O pastor Jacob comentou como que está a obra também no Ceará. Ceará. Tremendo lá, as coisas que ele está fazendo lá são tremendas. Muito bem lembrado. O pastor Jacob esteve pregando semana retrasada. no nosso aniversário da congregação lá. Olha só. Foi tremendo. Foi ótima escolha. E na Itália, irmãos, pastor e irmão Jonathan, também o missionário Rodrigo Sica, Deus, está preparando um salão. Olha aí. Então, nós até vamos aí, na próxima semana, se Deus permitir, ele vai participar do programa para contar essa boa nota. Ótimo. Que maravilha. Porque até então, eles têm feito cultos na sala da casa deles. Só que está ficando... Pequeno, pelo jeito. Pequeno, espaço e também... É a casa, né? É a casa dele, né? Casa dele. E vem muitas pessoas. Então, e os aluguéis eram caríssimos, difíceis. Mas vamos deixar que o milagre ele vai contar. Ah, eu já fiquei curioso, né? Eu acompanho o trabalho feito pelo missionário Rodrigo Sica. Ele foi um dos líderes que eu tive quando passei. Eu ia falar e ia te perguntar. Eu ia te perguntar. Ele era um dos meus líderes lá. Então, a gente está sempre assim, de uma forma ou outra, em contato. E eu acompanho o que ele compartilha com os irmãos. Então, é maravilhoso o que Deus está fazendo, né? Não, ele está... Realmente. Pregando, orando e italiano. Italiano. Ele tem participado, né? Da vigília, de orando italiano. E ele tem a cidadania italiana, né? Sim, sim. Segundo informações que eu recebi, eu não sei qual é a fonte. Mas, enfim, né? Não sei se é de senso comum. Mas o passaporte italiano é o mais benquisto da União Europeia. Pastor Ildo tem. É o mais benquisto. Ele abre portas para os demais países, né? Então, quer dizer que o pastor Ildo e o missionário Sica têm porta aberta, então? Sim. É, porque tem alguns lugares que tem que ter visto. Tem que ter, enfim, né? Tem várias burocracias, né? E isso aí, ele dá uma glória a Deus, então. Porque Deus está fazendo coisas grandes. Amém. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sabia que eu tirei meu passaporte também? É mesmo, pastor. Pois é, foi tu que me proporcionou. Tá ali, né? Agora tem que fazer o visto. Mas eu usei uma vez o passaporte. Aí depois encerrou. Agora é dez anos, né? Dez anos. Dez anos. Estamos aí. Vamos usar esse passaporte. O senhor já fez seu passaporte? Não. Minha esposa tem, eu não tenho. É mesmo? A sua esposa, a sua esposa esteve aí. Mas será que o dela já não passou o tempo? Não, o dela ainda não. Não, ainda não. Se é dez anos, a validade, não. Não, era cinco, mudou pra dez. Ah, então perdeu a validade. Deve ter... Ah, mas faz outros. É, só faz outro. A família toda faz agora pra dez anos. É. Agora, é, antes era cinco anos. Mas em breve eu vou fazer. E nós agora que finalizamos... É bom ter, é bom ter. Eu até... Foi um presente que eu ganhei aqui. A vida é cíclica, né? É. A vida é cíclica. Agora chegou a hora de começar... Ainda mais com a pressão, né? A Ivoneide tá me dando aqui, né? Acabou o tempo ali, né? Isso aí. Muito bem, terminando então. Paz, oração e missão, Ivoneide. Paz, oração e missão. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Jonathan, irmã, Tainé. Vão contando os dias. É dia doze. Dia doze. Até a próxima programação. Paz, senhor. Paz, senhor. Paz, oração e missão.